Querido, o que você escolhe agora é como você configura seus amanhãs, escolher em qualquer momento agora é um ato de capacitação, então, o que você escolher, quais opções estão disponíveis para você agora, se você se sente preso, nós lhe daremos algumas sugestões, o amor é sempre uma opção, a gratidão é sempre uma opção, ambas as escolhas tiram você da sua mente e do seu coração, se tudo que você fez foi escolher esses dois elementos de forma consistente, você poderia aliviar não apenas o seu momento presente, mas também o que você irá alinhar nos seus momentos futuros, realmente pode ser assim tão simples, pois a qualquer momento em que você estiver no seu coração, você estará operando a partir do seu verdadeiro centro de poder, Arcanjo Gabriel . . .